Começou o Campeonato Catarinense 2021. É o nosso futebol em campo. É o seu time na luta pelo título. A estreia não foi a ideal e agora os times ficam frente a frente em busca da primeira vitória. Neste domingo, ao vivo no ge.globo.sc, Figueirense e Concórdia. Seis da tarde, Campeonato Catarinense 2021. Amém.